Uma representação da bancada do PT. Nós fizemos todo um estudo sobre a questão de suplementação orçamentária acima do que é fixado pela Lei de Eletria Orçamentária, que é o que em Brasília eles acusam a presidenta Dilma e estão por causa disso querendo o impeachment, o golpe na presidenta. Nós fizemos levantamento em todos os anos em que o relator, ex-governador Anastasia, governou o Estado. Em 2011, 2012, 2013 e 2014, houve aqui em Minas Gerais suplementação orçamentária acima da meta fixada da LDO. Portanto, o governador Anastasia, hoje senador, não tem menor condição de ser ele o relator de caso que ele próprio cometeu aqui em Minas Gerais quando era governador. Agora, além disso, o governador Anastasia pedalou também. Pedalou para frente, pedalou para trás, pedalou para o lado, pedalou para cima. Um verdadeiro malabarismo fiscal que foi feito. Exemplo disso foram as verbas para educação e saúde, que jamais alcançaram o mínimo constitucional, e também o dinheiro do FUNPENG, que ao final das contas o governo rapou o tacho, retirou o dinheiro dos servidores e jamais devolveu, ao contrário do que eles chamam da pedalada da presidenta Dilma. Nós também estamos levando todo um conjunto de antecipação de juízo que o senador Anastasia fez, nesses dias aqui em Minas Gerais, onde há muito ele se propugna favorável ao impeachment da presidenta. Então, como que ele pode julgar alguém que ele próprio já disse que merece o impeachment por uma série de outros fatores políticos e não fatores daqueles que têm que ser analisados. E, por fim, estamos levando também as suas doações de campanha, onde as empresas Lava Jato inflaram aqui a campanha do senador Anastasia e também quando ele era governo. Então, todo esse conjunto de coisas que eles querem denunciar, o senador Anastasia, sinceramente, tem andado muito com o senador Aécio Neves e tem esquecido que o rabo dele é muito grande, como era o rabo dos tucanos. O que a bancada estadual do PT vai pedir no Senado e vai pedir para quem? Nós vamos até o senador Lidiber, que está organizando isso, vamos ter uma reunião para passar toda essa documentação para que eles embasem o pedido de renúncia do senador Anastasia, do cargo de relator, e que possa exigir, inclusive, a retirada dele deste cargo. Não se pode fazer com o presidente Dilma, que estão fazendo, sendo que cometeram, às vezes, as mesmas coisas que outros governadores e prefeitos, inclusive os daqui, faziam, porque, evidentemente, se coloca como um golpe. O deputado Val Anjo, inclusive, já remeteu isso também ao ministro da Justiça. Nós estamos analisando criteriosamente o que aconteceu para que não haja um golpe em cima da presidenta Dilma, por questões que, evidentemente, não podem ser impeachmadas ou não são razão para golpe político.